Graças e paz, povo de Deus! Aqui é o apóstolo Ronaldo Comando Águia. Nós vamos começar aqui no livro de Gênesis, nesse trabalho que é de Gênesis Apocalipse com o Espírito Santo, pedindo a revelação, pedindo o toque dele nas escrituras, que ele nos acompanhe sobre todo esse trabalho, sobre todo esse período. Então, vou começar com Gênesis 1, tentando trazer para você a ideia da criação, também do começo, do princípio. Então, vamos orar? Querido Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo e te pedimos nos ajuda a glorificar Jesus, nosso Senhor. Traz do Senhor luz para a Tua Palavra, que também é luz para os nossos passos, para o nosso caminho, mas que nós tenhamos o rema, a revelação das escrituras, o entendimento profundo e necessário para que possamos crescer e lhe obedecer. No nome santo de Jesus. Amém? Vamos lá? A Bíblia começa em Gênesis como... No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra estava desolada e vazia, a escuridão estava sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, olha que aqui já começa falando do Espírito Santo, que talvez seja para nós o personagem da trindade menos conhecido, tá? Mas o que está entre nós. Jesus está desce de Deus Pai e o Espírito Santo. Está dentro de nós e fora de nós, tá bem? E o Espírito de Deus movia sobre a superfície das águas. Em outra Bíblia, é sobre a face das águas. Deus é a essência da luz, lá em Jó 1, 4, 9. A palavra de Deus é de tal magnitude que a luz continua largando-se no universo. A razão de 299.792 km por segundo. Você sabe o que é isso? Por segundo a luz anda a essa distância, 299, 300 mil quilômetros por segundo. Para você ter ideia do que é a palavra de Deus. E Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. Refere-se ao fato de que já houve períodos de luz e escuridão. E a escuridão é simplesmente a ausência da luz. Vamos para o 5. E chamou Deus a luz, dia e as trevas chamou, noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Dia de 24 horas literais já haviam começado, tá bem? Gênesis 1, 6. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. Refere-se a uma expansão entre as águas. Por assim dizer, chamada atmosfera. Tá bem? Para que separe as águas das águas. As águas das chuvas das nuvens e a água da terra. Tá bem, queridos? Antigamente eu pensava que era a água da terra e a água do subsolo. Mas na verdade não. A água que é das nuvens e a água da terra. Tá bom? E fez Deus o firmamento. Há uma diferença entre Deus fez e criou. Fez se refere a algo já criado, mas devolvido a uma existência para ter utilidade. Tá bem? E separou as águas que estavam debaixo do firmamento. Os oceanos, mares, rios, riachos, poças. Das águas que estavam sobre a expansão. Que é a água das nuvens que cai sobre a terra. E assim foi. E chamou Deus essa expansão de céus. Tá bem? Também refere-se à atmosfera da terra. Tá bom? E foi a tarde e amanhã o segundo dia. Já no terceiro dia, queridos. Disse Deus. Ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar. Refere-se aos lugares destinados às águas na terra. Os mares, oceanos. E aparece a porção seca. E assim foi para aparecer a terra. Vocês sabem que o nosso planeta se chama planeta terra. Mas ele devia se chamar planeta água. Três quartos do planeta são envoltos por água. Tá bem? Mas vamos lá. Eu vou fazendo inserções aqui para você entender. Tá bom? E chamou Deus a porção seca de terra. E ao ajuntamento das águas, chamou mares. E viu Deus que era bom. Tá? Tem uma aprovação divina aqui. E disse Deus, produza a terra erva verde. Que é uma cobertura, né? De verde. Erva que dê semente, vegetais. Árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Tá? Aqui já está falando de gêneros das plantas. E que a sua semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva verde. Erva que dá semente segundo a sua espécie. Árvore que dá fruto cuja semente está nela. Segundo a sua espécie. Tá? E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã, o terceiro dia. Amém? Até aqui eu creio que você está entendendo. Já no quarto dia, tá? Que eu estou em Gênesis 1, 14. E disse Deus, haja luminares. Luminares que é o quê? Algo que traga luz, né? Na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. Tá? E Deus não está aqui criando o sol, a lua e as estrelas que já foram criadas no princípio. E sejam eles para sinais e estações determinadas e para dias e anos. Tá? Em essência aqui, Deus está falando que para que haja o tempo do dia e da noite. Tá bem? E sejam para luminares na expansão dos céus. Para iluminar sobre a terra. E assim foi. Tá? E fez Deus os grandes luminares. Sol e lua. Iluminar maior para governar o dia e iluminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. E para governar o dia e a noite. Para fazer separação entre luzes e trevas. E viu Deus que era bom. Vocês viram que no primeiro, segundo, terceiro e quarto dia. Sempre a Bíblia está dizendo para nós aqui que viu Deus que era bom. Então nós vamos separar isso aqui. Está na nossa mente. Para entender o que a Bíblia está querendo dizer com isso. Que Deus fazia as coisas e via que era bom. Teve coisas que não foram boas. Tá? O quinto dia, no 20. E disse Deus, produzam as águas répteis de alma vivente e aves que voem sobre a terra na aberta expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias, todo réptil vivo que anda se arrastando. Que as águas produziram, segundo a sua espécie, toda ave de asa, segundo a sua espécie, viu que Deus era bom. E Deus abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai. Enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Tá bem? Aqui eu já disse pra vocês no 21 que Deus disse que era bom. O sexto dia. E disse Deus, produza a terra seres viventes segundo a sua espécie. Destas, serpentes, animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie. E o gado e todo animal que se arrasta sobre a terra. E viu Deus que era bom. E disse Deus, agora vem o homem, né? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu sempre prego que o homem foi feito alma, corpo e espírito, parecido com Deus, que é pai, filho e espírito. Tá bem? A criação do homem foi precedida por uma consulta divina. Além disso, os pronomes, nossa imagem, a consulta celebrada pelas três pessoas da divindade. Que é uma obra original. Imagem e semelhança nos capacita a ter um companheirismo com Deus. Intentranto não significa que somos Deus ou podemos chegar a ser Deus. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, na realidade se refere à verdadeira justiça e santidade. E domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o animal que se arrasta sobre a terra. E criou Deus, o homem, a sua imagem. Tá bem? A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Querido, eu não quero aqui ir contra os homossexuais. Amém? Eu não quero puxar a sardinha nem para um lado nem para o outro. Eu estou aqui para ler a palavra. Aqui diz que Deus criou macho e fêmea. Não criou outra raça a não ser macho e fêmea. Então todas as espécies têm macho e fêmea. Não tem algo intermediário. Então, nós podemos amar os homossexuais. Não podemos amar o homossexualismo. Amém? A gente sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que nós vamos ver mais para frente. E toda a abominação que é feita diante de Deus. Então vamos entender o que Deus diz que é bom e ruim. Amém? Sem nos colocar a favor ou contra alguém. Tá joia? Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. Eles disse. Frutificai e multiplicai-vos. E encham toda a terra. E sujeitai-a, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá a semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dá a semente, serve usar para alimento. Refere-se ao fato de tantos animais como a humanidade foram vegetarianos antes da queda. E certamente isto veio a mudar depois do dilúvio. Tá bem? Então todos eram vegetarianos antes. Tá joia? Vamos lá no 30. E a todo o animal da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que se move sobre a terra, em que há vida, toda a erva verde lhe será para alimento. E assim foi. Amém? E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. Todas as vezes diz que Deus tinha visto que era bom. Agora aqui está falando que viu que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Amém? Deus trabalha em ciclos. Nós vamos começar a entender isso desde o começo. Nós estamos até o sexto agora, assim como a semana. Tem sete dias. Seis são para um propósito e o sétimo para outro. Entendam. O sétimo dia. Aqui, queridos, no começo, a gente não está falando de uma data específica. Está falando da criação da humanidade. Agora aqui no sétimo dia, a gente já está falando de 4.004 anos antes de Cristo. Tá bem? O comecinho lá, a gente não sabe quantos anos tem. Aqui não está falando dos dinossauros. Aqui não está falando de tanta coisa. Aqui fala do começo da criação da terra e depois de muito tempo vem falar aqui do sétimo dia. A própria Bíblia as vezes diz que para Deus um dia são como mil anos e mil anos como um dia. Então não podemos afirmar aonde começou tudo lá em Gênesis 1. De Gênesis 1 para Gênesis, que nós estamos aqui no capítulo 2, no sétimo dia, pode-se ter passado milhões e milhões de anos. Não sabemos. Está bem? Não sabemos. Ah, mas os estudiosos afirmam. Não, nós não estamos aqui trabalhando só com o que os estudiosos buscaram. Nós estamos trabalhando aqui com a revelação do Espírito Santo. Então tem muitas... Aqui nós não estamos trabalhando com teologia, que são homens explicando para homens. Nós estamos trabalhando aqui com o Espírito Santo explicando Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito para os homens. Então o Espírito Santo está explicando para nós a Bíblia e a trindade. Está bem? Então é diferente da teologia. Está bom? Está? Ah, você afirma tudo o que você diz? Não, mas nós estamos buscando no Espírito. Já diz o tema e o título desse trabalho. Então é pelo Espírito. Está bom? Tive muitas... Muitas não. Não vou dizer muitas, mas tive várias revelações do Espírito Santo que eu vou passar para vocês, que já tive durante a caminhada de anos dentro de cabana de oração, em montes. Então nós vamos mergulhar nisso. Vamos aqui para capítulo 2, Gênesis 2, amém? Tenha paciência, nós estamos falando de 66 livros. Tá? Vai escutando e curtindo e degustando. Ruminando também. Muito bom ruminar. Tá? Começando por mim. E assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu ornamento. Tá? Aqui diz que a conclusão dos céus e a terra foi terminada. E acabando, Deus, no sétimo dia, a sua obra que fizera, repousou. Amém? Então, para o homem também, o homem não é um ser que consegue trabalhar de maneira limitada, de se esforçar de maneira limitada. Ele precisa de repouso. Tanto dia, né? Você fica acordado horas do dia e depois você repousa, você descansa. Tá bem? Então, assim é o próprio Deus. Tá bom? No sétimo dia, ele repousou. Tá? De toda a obra que tinha feito. Não significa que Deus estava cansado, porque ele não se cansa. Somente significa que ele tinha concluído a obra e parou. Ou seja, repousou. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque ele repousou de toda a obra que ele tinha criado e feito. Aqui significa que era o sábado, o último dia da semana. Dá-se a entender que Deus é um tipo de repouso da salvação que alguém encontra em Cristo. Tá? Por essa razão, era parte dos dez mandamentos. Tá bom, querido? E aqui o resumo dessa criação está no capítulo 2, versículo 4, que diz assim. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados. Tá? No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Nem havia o homem que lavrasse a terra, mas subia da terra um vapor que regava toda a face da terra. Tá bem? Formou, pois, o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro de vida. Tá? O sopro de vida que vem de Deus pertence à alma e ao espírito do homem. O primeiro homem, Adão, foi criado quando Deus soprou a alma e o espírito no homem. E veio logo e automaticamente a concepção. E o homem foi feito alma vivente. O homem possui uma alma e um espírito. E ambos residem no corpo físico. A alma tem ligação direta com o corpo e o espírito com Deus. E o corpo físico com o mundo. Amém, queridos? Tá? Agora vamos falar do Jardim do Éden. Olha que legal. Gênesis 2, 8 agora. E havia o Senhor Deus plantado um jardim no Éden, do lado oriental. Tá? E pôs ali o homem que tinha formado. E havia o Senhor Deus feito nascer da terra toda árvore agradável à vista e boa pra comer. E também, olha que agora tá fazendo aqui, né? Uma separação. E também a árvore da vida no meio do jardim. Tá? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tinha três tipos ali de árvores. A árvore que era agradável à vista, que era pra comer tudo que nascesse, né? Era boa pra comer. A árvore da vida, tá? E a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Então, as árvores formosas, toda árvore frutífera que alguém pode imaginar, inclusive as de frutos secos, né? Era ali pra se comer. Também a árvore da vida. Pelo visto, ela continua. Ela continha uma espécie de fruto, tá? Que também tá contido em Gênesis 3, 22, tá? A árvore da vida, por seu contínuo uso, tinha o poder de renovar a energia física do homem, que embora fosse formada do pó da terra, sendo, portanto, naturalmente imortal, viveria pra sempre. Cristo é agora, pra nós, a árvore da vida e o pão da vida também, mas nós vamos falar disso mais pra frente, tá, jóia? E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa a árvore da morte, tá? E saía do Éden um rio pra regar o jardim, e dali se dividia em quatro braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avila, onde há ouro, e o ouro daquela terra é bom. Há ali também Obdélio e a pedra Sardônica, tá? O nome do segundo rio é o Gion, que acredita que seja o rio Nilo, tá bem? Este é o que rodeia toda a terra da Etiópia. E o nome do terceiro rio é o Tigre, este é o que vai adiante da Síria. E o quarto rio, que é o Eufrate. Esses rios, na atualidade, têm fontes afastadas. A explicação, sem dúvida, está no dilúvio, que modificou a topografia da terra. Tá bem, queridos? Vamos no 15 agora. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden, para que o lavrasse e o guardasse. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás, tá? Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, tá? Porque no dia em que dela comeres, morrerás. Tá bom, querido? Então, aqui nós já sabemos qual foi as ordenâncias de Deus. E para sempre, em toda a Bíblia, desobedecer a Deus resulta em morte. Amém? Agora nós vamos falar, aqui no 18, da provisão de Deus para o homem. Amém? E disse Deus, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, tá? Farliei a disjuntora idônea para estar com ele, tá? Aqui, 19. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a árvore do céu, os trouxe a Adão para que visse como lhes haveria de chamar, e o nome pelo que Adão chamou a todos os animais viventes. Tá bem? Então, Deus disse que o homem ia reinar sobre as outras espécies, né? Então, aqui trouxe Adão diante delas para que ele pudesse colocar nome nelas. E Adão pôs nomes em todo o gado, o alvo do céu, todo o animal do campo, mas para ele mesmo não se achou ajudadora, que fosse idônea, tá? E agora nós vamos falar da criação da mulher. Amém? Aqui não tem mais importante e menos importante. Aqui tem um completando o outro. Amém? Aqui eu vejo um muito importante para o outro, para a criação da humanidade. Dois seres extraordinários. Amém? Tem pessoas que falam, né? Que às vezes, ah, a mulher não pode falar na igreja, a mulher veio para ajudar a mulher e tal. Não. São seres criados, os dois com características tremendas e especiais, feitos por Deus com grande propósito, de mesma importância. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este ficou adormecido. Tá? E aqui registra a primeira anestesia. E quando nós vamos orar para as pessoas, muitas caem anestesiadas, anestesiadas, através do sopro que vem do Espírito, que nós fazemos no livre acesso. Eu sei que eu estou falando coisas muito adiantadas agora, mas eu já quero citar, porque tem gente que vai ligar muitas coisas aqui, e eu preciso citar para vocês, tá? Livre acesso à unção. Pessoas caem anestesiadas e sem dores, tá? E aqui Adão ficou adormecido. Então tomou-lhe uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar, tá? A mulher não vem exatamente de uma costela de Adão, mas sim de um lado do homem, tá? Qual Deus quis tirar um pedaço, tá? E da costela, na verdade, que é um lado ali, não um osso, só um lado, que o Senhor Deus tirou do homem e fez a mulher, tá? E ele diz aqui, querido, que ele criou a mulher, tá? Quando Deus criou o homem, ele utilizou a palavra formou, que é a mesma palavra usada para um oleiro que fez molda, tá? Com uma jarra de argila. Mas a palavra fez aqui parece indicar que Deus prestou mais atenção à criação da mulher. Eu gostaria que você entendesse isso, não por eu tentar forçar algo aqui, que não tem porquê, só que é tentar ajudar nós a termos entendimento, né? E aí Deus trouxe, a trouxe para o homem. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão está dizendo isso. Esta agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, tá? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e vai apegar-se à sua mulher. E ambos serão uma só carne. Olha que tremendo. Tem uma ordem de Deus para um dia, assim como todo tipo de animal irracional também, né? Desde cães, todo tipo de animal, ele chega numa fase da vida dele que ele deixa pai e mãe e se une a uma fêmea, a uma varoa para continuar o resto da vida. Na verdade, uma varoa na condição do homem. De animais, uma fêmea, para continuar o resto da sua vida e constituir família, para ter a sua prole, para ter a sua existência, tá bem? E agora vamos falar do estado de inocência deles, tá bem? Que é o Gênesis 2, 25. E ambos estavam nus. Refere-se à ausência de roupa. Não tinham vergonha. Tanto que eu falo para as pessoas que eu oro, às vezes, tomando banho, oro em línguas e tal, o povo fala, você tá louco, né? Você não tem vergonha de ficar assim diante de Deus. Queridos, os olhos de Deus contemplam toda a terra. E aqui mostra que Adão e Eva também estavam nus perante o Senhor. Então, foi ele que criou, você vai ter vergonha do quê? É igual você ter vergonha do seu pai, né? Seu pai foi lá e te cuidou a vida inteira, você vai ter vergonha dele da sua mãe. Foi ele que te limpou, foi ele que te viu, foi ele que te cobriu, tá bem? Então, ambos estavam nus. Adão e a sua mulher não se envergonhavam. Porque não havia nada do que se envergonhar. Nem sabiam que ia existir roupas, né? E agora nós vamos entrar no capítulo 3, que fala da queda do homem, tá bem? Então, vai dividindo isso por etapas que nós estamos fazendo, pra você poder entender, tá? Com um pouquinho mais de profundidade. É o que diz o livro de Gênesis. E foque só em Gênesis. Quando você terminar de Gênesis, a gente vai ver outro livro. Então, nosso objetivo é todo Gênesis, tá bom? Então, vamos lá. Ora, a serpente era ardilosa. A palavra ardilosa, queridos, não é negativo, e sim positivo. Tudo que Deus fez antes da queda era positivo. Descreve qualidades como a rapidez de visão e de movimento, a atividade do instinto de autopreservação, e pelo que parece, adaptação inteligente ao seu ambiente, tá bem? Então, aqui já fala que a serpente era ardilosa, mais do que todos os animais do campo que o senhor tinha feito, tá bem? Então, era inteligente a adaptar o seu ambiente. A qual disse a mulher? Quer dizer, a cobra aqui falava, tá? Então, aqui diz, diz aqui que não é uma fábula. A serpente, antes da queda, tinha capacidade limitada de conversar. E Eva não surpreendeu que ela lhe falasse. E assim que Deus disse, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Olha só, já a serpente, né? Indagando, colocando em questionamento, aquilo que Deus disse. A serpente, pelo visto, emprestou suas faculdades a Satanás. Embora não seja mencionado o maligno, dito isso, Satanás falou através da serpente, pôs em dúvida a palavra de Deus. E a mulher respondeu a serpente, tá? Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerem, serão abertos os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem do mal. Então, ali, Satanás sugere, tá? O lucro com a mais alta sabedoria. Você já viu que desde o começo, que já o mal já está incrustado, né? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, tá? Que desde já começa a cobiça dos olhos, né? E que era agradável aos olhos, que já é a cobiça da carne. E uma árvore desejável para alcançar a sabedoria, tá? A soberba da vida. E tomou do seu fruto e comeu. Aqui já constitui a queda, tá? E deu também a seu marido, qual comeu dela. Refere-se ao fato de que, pelo visto, Adão foi um observador de todos esses procedimentos. Alguns afirmam que ele comeu do fruto proibido, oferecido a ele, por amor a ela. Entretanto, ninguém peca por amor. Eva foi seduzida à tentação pelo engano, mas Adão não foi enganado. Ele caiu por causa da incredulidade. Simplesmente não acreditou no que Deus havia dito a respeito da situação. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então pegaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim ao ar do dia. E se esconderam, o homem e a mulher, da presença do Senhor, Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse, Onde estás? E Adão respondeu, Ouvia a tua voz soar no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E Deus lhe disse, Quem te disse que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comeses? E o homem respondeu, A mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, O que tens feito? E disse a mulher, A serpente me enganou e eu comi. Apresenta a Eva aqui, querido, desculpando a serpente, em certo sentido. Eva culpou também Deus, simplesmente porque Deus tinha criado a serpente. E agora aqui nós vamos falar da aliança de Adão, a aliança adâmica e as maldições. Então o Senhor Deus disse à serpente, Deus aqui libera uma sentença. Porquanto tens feito isto, maldita serás mais do que todas as feras e todos os animais do campo. Maldita serás, aqui é uma maldição. Tá bem? Deus aqui liberando maldição. Refere-se a esse animal, possivelmente reduzido do lugar e da posição mais altos no reino animal aos mais baixos. Sobre o teu ventre andarás. Talvez a serpente aqui não andava ainda sobre o seu próprio ventre. E pó comerás todos os dias da sua vida. Quer dizer, andar muito baixo, andar muito perto da terra ali que tem pó. Mais alto não tem tanto pó, né? E por inimizade entre ti e a mulher. E aqui, queridos, eu tenho que explicar para vocês que por inimizade entre ti e a mulher apresenta, na verdade, o Senhor falando agora realmente com o Satanás que tinha usado a serpente com o efeito o Senhor está dizendo a Satanás você usou a mulher para levar a queda à raça humana. Eu vou usar a mulher como instrumento para trazer o Redentor ao mundo a qual vai salvar a raça humana. Então toda a culpa que querem atribuir a mulher aqui também aí nós temos que atribuir todo o louvor a ela também ou toda a graça de Maria ter sido escolhida por Deus para trazer o seu filho Jesus para a terra. Então Deus diz que porém inimizade entre a mulher e entre a tua semente e a semente dela que seria Jesus Cristo e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar que quer dizer os ferimentos que Jesus passou na cruz e a mulher disse multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção quer dizer dores de parto com dor darás a luz filhos e para o teu marido será o teu desejo e ele te dominará e o marido agora em lugar de Deus dominaria sobre ela e Adão disse porquanto obedeceste a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei dizendo não comerás dela maldita é a terra por tua causa com dor comerás dela todos os dias da tua vida olha aqui queridos é maldita é a terra por tua causa com dor comerá dela comerá delas todos os dias da sua vida a terra inicialmente estava designada a ser um paraíso sabe que dava frutos e tal mas agora produziria seu fruto a contra gosto além disso a frase todos os dias da sua vida declara sentença de morte o que significa que a vida agora terminaria como consequência da morte espiritual que era e é a separação de Deus tá bem espinhos e abrolhos também te produzirá e comerás a erva do campo no suor do teu rosto comerá o teu pão até que volte para a terra quer dizer por toda a tua vida até você virar pó de novo você vai ter que comer do suor do teu rosto tá aqui diz no suor do teu rosto comerás o pão quer dizer com trabalho com labuta com esforço é que você vai poder se alimentar tá aqui está uma sentença para nós por causa da caída do homem e chamou Adão o nome de sua mulher Eva porquanto ela era a mãe de todos os viventes tá bem e o senhor Deus fez para Adão e para sua mulher túnicas de pele e os vestiu e disse então o senhor Deus eis que o homem é comum de nós sabendo o bem e o mal agora pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre o senhor Deus então lançou para fora do jardim do Éden para que lavrasse a terra de que fora formado e havendo Deus no caso pois lançado fora o homem pois querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada acesa que se movia a todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida tá essa espada acesa era um emblema da glória divina em sua atitude para com o pecado ninguém consegue entrar nesse lugar tá bem queridos então já estou aqui com mais de meia hora de vídeo eu quero fazer vídeos de meia hora então vou pausar aqui no capítulo 4 que nós vamos falar de Caim e Abel e a nossa próxima aula tá o nosso próximo o nosso próximo vídeo é sobre Caim e Abel no capítulo 4 tá bem que Deus te abençoe até o próximo vídeo tchau tchau